Beleza, galera? Vamos lá. Quantas vezes 17 ao quadrado vai aparecer dentro do radicano? Galera, na verdade, não é radicano, dentro do radical. Isso aqui está errado. Quando eu peguei a questão lá, não tinha reparado aqui. Dentro do radical, na igualdade, raiz quadrada é 17 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, igual 17 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, mais 17 ao quadrado. Então, vamos ver. Galera, quantas vezes, o exercício quer saber quantas vezes 17 ao quadrado tem que aparecer dentro do radical? Isso aqui, quantas vezes 17 ao quadrado vai aparecendo aqui nessa soma? Nós não sabemos a princípio, então, vamos chamar de n. Então, o 17 ao quadrado vai aparecer aqui nessa soma n vezes aqui dentro do radical, igual 17 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, mais 17 ao quadrado. Como 17 ao quadrado aqui aparece n vezes, nós vamos reescrever aqui de uma outra maneira. Repare que são várias vezes, porque tem um ponto aqui, as reticências aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir a raiz quadrada e vamos reescrever isso aqui de outra maneira. Como 17 ao quadrado aparece n vezes, nós vamos colocar aqui. Vai ser raiz quadrada de n vezes 17 ao quadrado. Como 17 ao quadrado aparece n vezes aqui, então, reescrevemos aqui n vezes 17 ao quadrado, igual aqui. O 17 ao quadrado aqui não aparece três vezes, uma, duas, três nessa soma. Então, vamos reescrever de uma outra maneira. Três, que ele aparece aqui três vezes. vezes o 17 ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma raiz quadrada. Se é a raiz quadrada, o índice é dois. Então, vamos eliminar essa raiz quadrada aqui. Para isso, nós vamos elevar a dois. Esse lado aqui. Mas, para manter a igualdade, também temos que elevar a dois aqui a esse lado aqui. Então, como elevamos aqui a dois, nós podemos cortar esse dois aqui do expoente com esse dois aqui do índice. Aí, ficou n. Então, vamos mudar a forma aqui. Vai ficar 17 ao quadrado vezes n. Igual. Aqui, como é que está? 3 vezes 17 ao quadrado elevado a 2. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer aqui separado. Vai ficar 3 ao quadrado, porque tem a multiplicação. Então, pode ser 3 ao quadrado é igual a 9. Vezes, 17 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 17 ao quadrado elevado a 2. 17 ao quadrado elevado a 2. Então, nós temos aqui potência de potência. Nós vamos repetir a base 17. Vamos multiplicar os expoentes. Vai ficar 17. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar aqui o n. O n é igual a 9 vezes 17 elevado a 4. Vou subir um pouquinho aqui. O 17 ao quadrado está multiplicando. Passa para o outro lado sinal de igual dividindo. 17 ao quadrado. Então, vamos prosseguir aqui. O n é igual a 9. Galera, o que nós temos aqui? Divisão de potências e bases iguais. Aqui nós temos divisão de potências e bases iguais. Repete a base, que é 17. E subtrai os expoentes. 4 menos 2. Divisão de potências e bases iguais. Repete a base, que é 17. E subtrai os expoentes. 4 menos 2 é igual a 2. Então, o n, a quantidade de vezes que o 17 ao quadrado tem que aparecer dentro do radical, é 9 vezes 17 ao quadrado. Agora, basta fazer essa somazinha aqui, essa multiplicaçãozinha aqui. Então, vamos aqui. Primeiramente aqui, 17 ao quadrado. Agora, vamos aqui, 17 ao quadrado. 17 ao quadrado é 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, né? 7 vezes 1, 7, com 4. 11, né? Vai ficar aqui. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Agora, vamos somar aqui. Aqui, 9, né? 8. 2. 289. Agora, basta multiplicar por 9, né? 289 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 8, 72. 72 com 8, 80, né? 9 vezes 2, 18. 18 com 2, 26. Então, isso aqui, ó. n é igual a 9 vezes 17 ao quadrado. Vai dar, ó. 2.601. Beleza, galera? Então, a resposta correta, ó. Letra E. Beleza? Um forte abraço. Fui! E aí, vamos a declarar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.